Vai com a roupa, né? Ai, meu Deus, eu te confundi com você! Vai! Aqui é a Nedinha, não sabe? Só que é reati também. Nedinha é parte de cadeia, vai! Ei, filha, ninguém vai dar você aqui, não! Mas dá cheque, porra! Desculpa, desculpa, vê! Eu sempre falo! A cara que foi analisada, ninguém batia, não! Batou, o que é que deram! Fechou, fechou! Fechou, fechou! Aham! Foi ela, Leticia e Carol! Eu quero falar com ela! Por que a senhora tá ligado com ela? Tá ligado não, porque eu passei e quando cheguei de repente... Alguém fez assim, o olho não tá melhor! Eu voltei e não falei com você! Mas a gente não falou lá! Mas você fez o que? Tu vinha e te falou no que? Sim, por que tu falou durante comigo lá? Por que tu passa assim, menina? Eu tava falando de Carol, porque essa hora que eu queria ver a caminhada de Carol! Ei, olha só a missão! Tá certo! Eita, eita! Desculpa mais não! Tá certo! Não dá pra ter no boca não! Lá pra dentro! Bora! Bora! Todo mundo pra casa! Miseram, vê só! Que brabadá! Brabadá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!